Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 3, versículo de número 5, que diz assim, Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E este Salmo que foi escrito por Davi, aí alguns podem estar dizendo assim, mas Davi foi rei, morou no palácio, tinha servos, servas, foi um homem próspero. Então ele tinha tranquilidade para poder dormir, ter um sono tranquilo. Mas se nós formos ver os versículos anteriores, ou até mesmo o próprio tema deste Salmo, nós vamos ver que Davi, quando ele fala sobre essa questão de que deitou, dormiu e acordou, mas ele não estava vivendo um momento de tranquilidade à sua volta. Ele não estava vivendo um momento de paz ao seu redor. E nós podemos ver isso claramente no próprio título do Salmo, quando diz assim, Davi confia em Deus na sua tranquilidade. Não, na sua adversidade. Então, Davi, quando ele está relatando aqui este Salmo, está passando um momento delicado. Tanto que o primeiro versículo vai dizer assim, o Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. E nesse momento, o momento crítico, Davi conseguiu alcançar o equilíbrio. Ele não deixou que aquela adversidade que estava acontecendo à sua volta, ele não deixou que isso viesse o quê? A contaminar a sua mente, o seu coração. Ou seja, abalar o seu emocional. Mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, ele conseguia, à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. E um sono tranquilo. Um sono de paz. Porque as lutas, elas vêm para querer roubar nosso sono, para roubar a paz. Para que você não venha dormir, ficar com insônia, à base de remédios, com dor de cabeça, preocupada, ansiosa. E eu quero dizer para você, que não vai resolver nada. Se você ficar assim, não vai resolver. Não vai contribuir para melhorar, para apaziguar. A melhor coisa a fazer é descansar no Senhor. Por que ele conseguiu dormir? Porque ele descansou no Senhor. Por que ele conseguiu dormir? Porque ele sabia que o Deus que ele servia, estava guardando ele, estava protegendo ele. E que a promessa é de Deus na sua vida. E ali ele dormiu tranquilamente. Então eu quero dizer para você hoje, talvez você esteja passando uma situação que você não está conseguindo dormir. Por causa das adversidades, por causa das lutas. Você está tendo dificuldades. O seu sono, você não está conseguindo ter aquele sono tranquilo. Aquele sono que é revigorante. Está passando noites em claro. O dia, né? O dia é claro e ano. E você sem conseguir dormir. Ou se não um sono, mas não é aquele sono tranquilo. Mas é algo assim, uma agitação, por causa da ansiedade, por causa de preocupações. E eu quero dizer para você, coloque tudo diante do Senhor. Lança tudo diante do Senhor. Porque se você for querer ficar isso martelando na sua mente, não vai fazer bem. Vai mexer com a sua saúde física. E o sono é um alimento, é uma bênção que Deus nos deu. Deus deu aos seus amados o sono. O sono faz bem. Então que você possa dormir, que você possa descansar. E principalmente descansar no Senhor. Porque foi isso que Davi fez. Ele descansou em Deus. E é assim, que Deus, é dessa forma que Deus age nas nossas vidas. Quando nós descansamos nele. Porque preocupação não vai resolver. Ansiedade não vai resolver. Essa questão que você está vivenciando. Mas quando você descansa no Senhor. Quando você lança diante do Senhor. pode ter certeza que você vai ver o agir, o mover de Deus. E tem situações que a pessoa quer resolver logo. Quer tudo ter o tempo de Deus. Não adianta que se desesperar. Não adianta querer apressar as coisas. Tudo tem o tempo do Senhor para acontecer. E Davi, ele soube administrar isso. Então a gente tem que saber administrar as situações que acontecem nas nossas vidas. Sem deixar que isso venha o quê? Nos abalar de uma tal maneira. E isso acaba o quê? Desestruturando. Aí fica o emocional totalmente abalado. A mente ali pensando, pensando. E não vai resolver. Então que você possa descansar como Davi fez. Ele falou, eu deitei, dormi, acordei. Porque foi o quê? Porque o Senhor sustentou. Ele só conseguiu deitar, dormir e acordar. Porque o Senhor sustentou. Ele descansou no Senhor. E aí ele teve um sono abençoado. Antes de você dormir, ora a Deus. Fugiu o sono, Senhor. Coloca diante do Senhor. Lê um versículo da Bíblia. Lê um salmo. Lê um texto da Bíblia. Vai dormir. Deus vai te abençoar. Você vai ter um sono abençoado. Assim como Davi teve. Um sono revigorante. E você vai acordar um dia. Um amanhecer lindo e maravilhoso. Como a palavra de Deus diz. Que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Então você vai descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Que você possa ter um sono abençoado. Um sono tranquilo. Um sono de paz. Tenha certeza que Deus está cuidando de ti. Isso que está te preocupando. Lança diante do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Disciplonete 2. Fique na paz.